TV Euclides, oferecimento, Posto Santa Bárbara, Órticas Caron, Prefeitura de Euclides da Cunha, nossa gente é nosso maior orgulho. Frigorífico Rei da Carne, Restaurante Euclidesse, Loja Nova Matriz, Mercadinho Santo Antônio e Mega Eventos. Estamos no Arraia do Cumbi, em Euclides da Cunha. São João já está chegando ao final, começou no dia 22, na última sexta-feira. Quem está tocando neste momento? A banda Limão com Mel. Um grande show, um espetáculo, com muitas pessoas dançando aqui no Arraia do Cumbi, em Euclides da Cunha. E hoje meu corpo te reclama, eu dou minha dor em nossa calma, lembrando momentos de desejos, doites de amor, voa, voa, voa. E hoje meu mundo não tem graça, sorreço de sol e vento passa, Meus olhos perdidos, o vazio que você deixou. Me diz agora o que é que eu faço pra te esquecer. Tentar tirar você de vez do coração, sei que não dá, não dá, não dá, não dá. Alô, meu amigo Anderson. O secretário de Finanças está aqui com a gente, obrigado Anderson. Talita, o que é que você está achando de São João, de Euclides da Cunha? Boa noite. Boa noite, maravilhoso. A estrutura, segurança muito boa, pessoas bonitas, muito bom. Já namorou muito? Já, mais ou menos. Legal São João. Muito, maravilhoso. E aí, mais ou menos. Mais mentira, não adianta, eu só penso em você, é duro, mas eu posso te esconder. Se eu falar que não te quero É difícil acreditar Dá pra ver, não é verdade Está escrito em meu olhar Me diz agora o que é que eu faço pra Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá Não dá, não dá Não dá O que é que eu faço pra fugir da solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está Viver sem você não dá Viver sem você não dá Não dá, não dá TV Euclides Oferecimento Posto Santa Bárbara Óticas Caron Prefeitura de Euclides da Cunha Nossa gente é nosso maior orgulho Frigorífico Rei da Carne Restaurante Euclidesse Loja Nova Matriz Mercadinho Santo Antônio E Mega Eventos Qual a that Audit Vivo enorme Tchau No Tchau Tchau Obrigado.